Rapaziada, mano, como é que vocês estão? Vocês estão suaves, rapaziada. Rapaziada, olha onde eu tô, mano. Meu carro novo? Que isso, cara? Mano, isso aqui é um absurdo, velho. Olha esse carro, mano. Rapaziada, pra quem não sabe que carro que é esse, é um Peugeot 208 2021. E, mano, olha esse carro, velho. Carro completo, tá ligado? Tá um pouquinho sujo. Tá, mas no vídeo não dá pra ver. Mano, ó. Bonito e completo, tá ligado? Não é o carro mais top do mundo, mas olha os detalhes desse carro. Olha só, bonito. Mano, eu vou mostrar aqui por dentro primeiro, né? Porque, mano, esse volante aqui é pum. Você pega nele aqui, ó, já tá porra. Parece até de corrida, mas não é de corrida, não. Ó, aqui completinho os quatro vidros elétricos, né? Porque se não fosse quatro vidros elétricos num carro de 2021, aí fica difícil, ó, meu. Aqui é pra você mexer os retrovisores. Retrovisores, no caso, tá fechado ali, porque eu tô estacionado, né? Mas dá um link. Bagulho, mexe, automático, meu. E, mano, aqui eu vou mostrar só algumas coisas, porque o carro tem muita coisa pra mostrar, tá ligado? E aí a gente pode mostrar outras horas. O velocímetro dele fica bem aqui, ó. Você pode mexer o volante, se você quiser deixar mais alto, eu deixo mais baixo, né? Porque, como não sou besta, eu quero ficar olhando esse velocímetro gigante aqui, lindo. Em seguida temos aqui a multimídia, mano. A multimídia completa, já tem Apple CarPlay, tem tudo aqui. Até o ar-condicionado você mexe por aqui, ó. Bagulho é mó brisa. Aqui tem esses botões aqui que são bem retrátil, tá ligado? Gostei bastante. Eles são meio, tipo, você aperta pra baixo assim, tá ligado? Como se fosse aqueles botãozinhos de avião. Câmbio automático, básico, básico mesmo. E, como? Não anda em carro manual, né, mano? Mentira, rapaziada. E tem o modo manual também, você vai só... Mas a gente vai usar o automático, né? Porque como? Como? Automático é pra usar o automático. Aqui temos um porta-louva. Porta-copos. E a traseira do carro é essa, tá ligado? Tá ligado mesmo? Beleza, rapaziada. De dentro, é isso, tá ligado? Agora eu vou dar uma vista por fora do carro pra vocês verem, mano. A beleza desse carro, velho. Porra. Que carro lindo, mano. Peugeot tá de parabéns, velho. Que isso. Imagina rebaixar um desse e colocar umas 18. Tá, pô. O bagulho ia ficar doido. Eita, cachorro. Joga no D. Ui, papai. Chama, rapaziada. As vezes dá quebreada mesmo. A gente vai fazer esse videozinho aqui, mano. Olha a visão que eu tenho pra dirigir, velho. Isso aqui é uma visão de respeito. Isso é uma visão responsa. E quem tá de fora, velho, não tira o olho de mim, né? Porque, bom, ainda não consegui lacrar os vidros, porque o dinheiro acabou. Mas, mas logo mais nós lacra. E ninguém vai ver quem tá de fora e quem tá de dentro. Mas, mano, aqui o bagulho chama atenção, né, mano? Ainda mais um faveladinho dentro, tá ligado? Aí chama atenção mesmo, ó. Aí não tem como, né, rapaziada? Aí não tem como. Todo mundo olha mesmo. Ó, o tiozinho vai olhar, ó. O tiozinho é cego, não viu por quê? Porque não tá de olho. Rapaziada, abasteceu o carro. Cheinho, fio. Esqueço. Gasolina é cara, né, rapaziada? Mas tem que abastecer. Por quê? Porque a locadora entrega o carro pra nós de tanque cheio. E nós temos que devolver de tanque cheio, né, mano? Então, isso que eu tô fazendo tudo nessa hora aqui, velho. 8 horas da manhã, eu tô indo devolver o carro, porque não é meu, cara. Tô indo devolver o carro da locadora. Acho que eu virei na rua errada, mas beleza. Mas é isso, rapaziada. Só pra marcar aqui mesmo. Carro alugado. Muito louco esse carro, rapaziada. Aluguei ele pra poder ir num casamento, tá ligado, né, mano? Tinha que fazer aquele vidinho, trollar vocês. Se você caiu na trollagem, comenta aí embaixo. Não, na verdade, comenta assim. Puta, parabéns, mano. Vídeo foda. É isso mesmo, suas conquistas. Porque pra gente trollar quem não chegou até o final, tá ligado? Vamos bugar a cabeça de quem não chegou até o final do vídeo. Então, tá ligado? Comenta aí embaixo aí, alguma coisa relacionada aí. E se você comentar isso, eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Tô levando aqui o carro pra devolver. E, mano, é isso, tá ligado? Como eu falei, esse canal aqui é pra ser meio que um álbum. Então, aqui tá marcado um dia que eu aluguei um carro. Já aluguei outras vezes, mas essa eu vou deixar registrada. E vai saber que... Vamos ver em quanto tempo a gente vai ter o nosso próprio carro, né? E quem dera seja um desse. Beijou o carro muito foda, velho. Sério, gostei pra caralho. Recomendo. Carro bom. Gostoso. Delicioso. Olha que delícia. Mas é isso, rapaziada. Valeu, falou, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Tô chegando já ali na Unidas, né? Que foi onde eu aluguei o carro. E é isso, mano. Valeu, falou. Deixa o like aí. Inscreva-se. Por favor, inscreva-se pra gente bater 30 inscritos, cara. 30 inscritos. Tamo com 25. E é isso. Olha o tiozinho ali. Valeu, falou, tiozinho. E fui. Pinto.